Estamos aqui Vou fazer aqui um pequeno direto Soa a cantora Sou a cantora Que meu querido E agora A cantora A cantora A cantora A cantora Música 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 Eu peguei no meu colo Música Eu dei beijinhos e abraços Música 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 Ela dava beijinhos ao pai E agora é que ela não cresceu Ai, o seu pai não beijam mais Beijinhos ao papai E agora é que ela não beijam mais Beijinhos ao papai E agora é que ela não beijam mais E agora é que ela não beijam mais Quando eras pequeno Falavas com o pai O dia que eu for grande Pai, nunca te vou deixar E agora é que ela não beijam mais 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 Nunca mais me vai deixar ir Ao filho Cresciste tanto E o pão Tanto se alegrar E faltando Pai baixo em ti E vais Deixar o pai Olha a tua mãe Que estás chorando Eu gosto de cantar assim Meu filho acabou de deixar ir Eu lhe peguei Nos meus braços Que alegria foi a melhor De ver meu filho nasceria Já se passam alguns meses Dizeste as primeiras palavras Dizeste as primeiras palavras Meus olhos se encheram de lágrimas Já se passam mais um ano Desde os teus primeiros passos Veste correr para o pai Veste dar beijinhos e abraços E agora que meu filho cresce Um dia se vai casar Vai deixar sua pai e mãe Sua vida leva em si Se acabou? Tchau 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 Tchau